A falta de chuva deixa a cidade de São Paulo em estado de atenção por causa da baixa umidade. É o tempo mais seco dos últimos nove anos. Já são 44 dias sem chuva. Clima que aumenta a concentração dos poluentes. E isso pode resultar em alergias e doenças respiratórias. É preciso alguns cuidados para aliviar os sintomas. Confira. Céu azul, sem nuvem, é sinal de tempo seco e umidade baixa. Eu senti a diferença do ar porque as narinas ficam secas, a garganta fica arranhando. São 44 dias sem cair uma gota de chuva em São Paulo. O esperado para o mês de julho era 46 milímetros, mas choveu muito menos que isso. Apenas 0,3 milímetros. Secura, sim, só foi registrada há nove anos. A culpa é de um bloqueio atmosférico que atinge o país. Eles inibem a passagem de frentes frias por aqui e também a formação de nuvens carregadas e que provocam chuvas. Consequentemente, a gente tem dias com uma grande amplitude térmica. Isso quer dizer o seguinte, temperaturas baixas durante a madrugada e até acima da média no meio da tarde. Consequentemente, nós teremos uma baixa umidade do ar. E que tem chegado a índices preocupantes. Na última terça-feira, a capital paulista registrou 27% de umidade. Estado de atenção. Quando o tempo está assim, especialistas explicam que os olhos ressecam e ardem. E que a pessoa pode sentir dor de cabeça e ter sangramento no nariz. Quando a umidade fica entre 12% e 20%, a Organização Mundial da Saúde considera estado de alerta. E aí, esses sintomas ficam mais fortes. Vai ser uma ardência mais intensa, olhos ardendo de maneira mais intensa, boca seca, dificuldade respiratória. E esses sintomas vão se intensificando. Abaixo dos 12% é estado de emergência. Clima semelhante ao de deserto. O ideal mesmo é acima dos 60%. Mato Grosso do Sul também está enfrentando o tempo seco. O estado vive a maior estiagem dos últimos nove anos. A capital, Campo Grande, está há 39 dias sem chuva. A umidade relativa do ar segue abaixo dos 20%. 19 cidades estão em estado de alerta. Se o ar entra seco e entra com poluentes, que é o que acontece nas nossas cidades agora nessa época do ano, o nariz acaba tendo que fazer mais funções. Por isso que ele fica, entre aspas, sobrecarregado. Arthur sofre nesta época. O Arthur tem alergia e problemas respiratórios desde que nasceu. Então, a gente tem que tomar algumas providências, se prevenir também diariamente. Começando pela hidratação. Tem que beber água, isso é fundamental. Para quem usar lentes de contato, também utilizar colírios umidificadores dos olhos. Para o nariz, soro fisiológico. Existem também hidratantes nasais que podem ser utilizados. Então, hidratar essa mucosa com soro é fundamental para melhorar a via respiratória. E, de novo, para evitar se expor a esses ambientes mais secos. E a chuva que aliviaria o problema deve demorar um pouco a aparecer, só daqui a nove dias. Isso se uma frente fria que se aproxima do sul do país conseguiu chegar a São Paulo. Até lá, o jeito é fazer como a Luísa e ficar atento aos sinais que o corpo dá. Eu sempre dou duas voltas aqui no parque, em torno de sete quilômetros. E hoje mesmo acabei de ir, estou vindo a pé porque não consegui concluir meu percurso. Muito cansaço, muita transpiração e realmente tenho que decidir obedecer o corpo nessa hora.